Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trajo vocês Príncipe Valente 1940, obra de Hal Foster, da coleção da editora Planeta de Agostini, a coleção de assinatura que eu estava fazendo, como vocês devem ter percebido quem acompanha o canal, eu deixei de fazer unboxing das assinaturas, porque eu parei de fazer assinatura, estava muito caro, por falta de grana mesmo, mas assim que a situação melhorar, eu economizar um pouco, eu tenho que me impor de economizar, eu pretendo refazer a assinatura ou então comprar os números que faltam pelo site da editora. Aqui a gente tem um outro artigo da Beatriz Semontes falando sobre o próprio Hal Foster, como a sua vida influenciou a criação de Príncipe Valente e aqui a gente tem as tiras diárias, as tiras semanais, perdão. Continuando a jornada de Valente, ele vence os Hunos, até bem rápido assim, achei meio desse Huno aqui, Maléfico, Karnak o nome dele, nome bem legal, pena que foi rápido, certo? Ele vence os Hunos e cria um reino, ele cria um reino assim, nessa intersecção aí para a Europa e deixa os cuidados dessa moça aqui, Uta, que a gente viu na edição anterior, vou botar o link na descrição, que era um mensageiro, mas ela se disfarçava de homem para poder combater ao lado dos outros homens e defender suas terras, eu sinceramente não lembro de Uta, faz tempo que eu li, mas fica aí o registro. O Slit, que é um amigo de Valente, esse eu lembro, que é um cara meio safo, ele vai se interessar por ela e os reis da Europa mandam um monte de mensageiro lá, querendo que Valente vá numa caçada de sangue aos Hunos, mas ele declina, certo? Porque ele diz que essas guerras só fazem criar mais destruição, bem sábio o Valente é. Aí depois a gente continua a história, a imagem que compõe a capa, que é o Valente com esse gigante, de fato, é da história mais memorável da edição, que é quando ele encontra esse Valente aqui, que o Valente encontra esse gigante, que ele toma conta de um vale, que ele ameaça as vilas e ele reina num vale lá. A gente tem uma história que mostra que não só da espada o Valente consegue concluir suas missões, que às vezes ele precisa também usar sua compaixão. Aí ele tá andando a Europa até Roma com três outros treteiros, que são Sir Gwyn e Sir Tristão, e eles vão até Roma em busca de treta. É bem bacana, contou as histórias, eles encontrando em Roma é ótimo, porque a gente vê o rigor histórico que o Ralph Foster dava sua narrativa. É muito bom, eles encontram lá o general Aécio, que foi o que derrubou Atlas, se eu não me engano, e eles caem nas desgraças do imperador Valentino. Aí tem uma confusão lá da porra que o Ralph Foster inventou e botou seus personagens de fantasia histórica na história. Tudo isso ilustrado com a belíssima arte do Ralph Foster, o Valente aqui entrando no Vesúvio, pra poder fugir das tropas romanas. É bem legal isso aqui, enquanto uma história é muito boa, cara. A única coisa ruim dessa coleção é ser o preço salgadíssimo, que se eu não me engano, tá atingindo aí os R$85,00, um absurdo, nos dias de hoje, coleção pra rico. E eu dei enxerido aqui. É isso, concordam, discordam, dê o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertam o sininho pra notificações. Obrigado a todos e saudações.